O Vira Velho O Vira Velho Agora já não o sou Se ainda te bate os olhos O jeito que me ficou O jeito que me ficou Olai, olari, olela Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Um castelo com dois minutos Eu hei de mandar fazer Um castelo com dois minutos Para prender os teus olhos E não seixas tão seguro E não seixas tão seguro Quem é deitar no poço As velhas são maravilhas Quem é deitar no poço As moças novas são joias Para trazer ao escoço Para trazer ao escoço Olá, olé, 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 olé E agora já não sou Eu já fui o teu amor Eu, olé, 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 olé O jeito que me ficou O jeito que me ficou Olá, olé, 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 olé Agora já não sou Eu já fui o teu amor Eu, olé, 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 olé Obrigado.